Olá meus amigos, meu nome é meu amigo Divulgando Cultura Bolão de Vaquejada no Parque Boa Esperança, no sítio Santana do Sabá Uma organização do meu amigo Genesiano Vaqueiro e Família Uma divulgação aqui do som do meu amigo Josu do Som Quem quiser local o som dele para evento de vaquejada, pega de boi É só falar com meu amigo Josu do Som Em custódia no sertão de Pernambuco, Brasil Legenda Adriana Zanotto 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 Parque Boa Esperança no sítio Santana do Sabá Fazendo suas senhas para prestigiar o evento Do meu amigo Vaqueiro Da região do Custódio Vai descendo, vai trabalhando Vai lá, vai lá, vai ser feliz A apresentação da L.A. Distribuidora Troca no braço direito Zero Zero boi Grande evento aqui do meu amigo Teneziano Vaqueiro Boa esperança Cicção pela no Sabá Em Custódio na região do nosso Cicção pela no Sabá Em Custódio na região do nosso Cicção pela novidades Vou deixar aqui um forte abraço também para O poeta Isaías Moura, no Cicção pela novidades Também em Custódio no sertão de Pernambuco, Brasil Se inscreva no canal Um monte de poesia do meu amigo E poeta Isaías Moura Mais uma preparação Dovo e Vagueiro Para soltando o mundo Então nós queremos estar aqui Um forte abraço para Vanda e Vanda Vanda e Anelis Na cidade de Pui E aí tem um forte abraço do canal Mano amigo Os aqueles que estão na expectativa para solta do golê Eu quero deixar um forte abraço para o canal Eu e você no sertão da minha amiga Nevinha E verdejante Também para o canal Sertão Moura Recebemos um forte abraço do canal Mano amigo Mais um boi Que vai sair na porteira Aqui no parque Boa Esperança Para o Vagueiro Na expectativa Em vários instantes Aí a solta do bolo Aguarde um minuto E aí 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 Divulgando cultura E tudo que está lá de Pernambuco para o mundo E aí 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 Com o som do Maní Dizinho do som É de hoje a aula de grande vida Em seguida, prepara o Henrique do Guarda e resolve também a viagem Um abraço do meu pai Malta E aí E aí E aí E aí Valeu papo e esperança Até fazer um zoom para se aproximar mais do Parque Boa Esperança Da divulgação do Da propaganda Parque Boa Esperança Daqui a Estância tem um Sorteio da rifa De um poldo Foi feito As inscrições Comprada as rifas Daqui a pouco vai ser o sorteio Aqui do meu amigo Genesiano Vaqueiro Eu quero deixar um forte abraço para o canal Professor Denise Ávila, recebo um forte abraço do canal Mano Amigo Eu dou um forte abraço para o canal Desafio do sertão Em Guaraci Pernambuco, em Guaraci Pernambuco, sempre um forte abraço do canal Mano Amigo O pessoal aqui, o pessoal estão, os vaqueiros estão na expectativa para outra, solta de outro boi Soltou o boi em direção, o boi vai em direção, olha mais um boi O boi não valeu, voltou para o retorno E vocês sabem que as vaqueiras tem as regras né É de hoje ao lado do Jardim, tu tem segredo de hoje não Amigo Ah prepara também, o Zé de Nogueira sobe também de hoje Vou deixar aqui um forte abraço para O canal Toma Moeira, receba um forte abraço do canal Mano Amigo Outra dupla de vaqueiro vai Fazer a corrida do boi Correu o boi Saiu o boi, saiu o boi em disparada O boi retornou Isso é difícil de ir, retornou Boi inválido O parque tem uma grande estrutura Todo Uma planilha arenosa Com conforto De areia para o gado Os vaqueiros Os cavalos Outro boi Solta de outro boi Saiu o boi Vem disparada Vai descendo mais trabalho Não vai desrojou Lá tem uma pedida Trata no braço direito Valeu boi Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto